Boa noite, hoje é 26 de maio de 2016. Hoje eu quero falar sobre a Operação Lava Jato e a perseguição política à minha pessoa. A perseguição política à minha pessoa tem uma estrutura gigantesca, que começa lá em Brasília, no Palácio do Planalto, com o ex-presidente Lula e a presidente afastada Dilma Rousseff, e termina aqui no Rio de Janeiro com os cidadãos comuns. A perseguição política à minha pessoa só é possível com a participação da Polícia Civil e dos fiscais da Prefeitura, porque são eles que recebem as ordens das autoridades e repassam para os cidadãos comuns, que são os que me atacam. Bem, vamos falar dos delegados da Polícia Civil. Um delegado da Polícia Civil, ele é um profissional concursado. Tem um bom salário, tem estabilidade financeira e se aposenta muito bem. O fiscal da Prefeitura também é um funcionário concursado. Também tem um salário muito bom e também se aposenta muito bem. Os agentes da Polícia Civil também são concursados. Talvez não tenham um salário tão alto, mas têm estabilidade financeira. E se aposentam também bem. Essas pessoas, elas jamais colocariam em risco a sua estabilidade financeira e uma aposentadoria tranquila por nada. Assim de graça, não. Ninguém faria isso. Se essas pessoas estão arriscando a estabilidade financeira delas conquistada através de concurso público é porque elas estão ganhando muito dinheiro para isso. De graça, ninguém arrisca a sua estabilidade financeira. Ninguém arrisca uma aposentadoria tranquila. Ninguém. Então, os delegados da Polícia Civil, os fiscais da Prefeitura, os agentes da Polícia Civil que estão participando da perseguição política, a minha pessoa, estão ganhando muito dinheiro para participar disso. Para colocar a estabilidade financeira deles em risco participando dessa perseguição. Aí, os cidadãos comuns que estão participando, porque são eles que me atacam, eles também estão ganhando dinheiro. Tem gente ganhando carro zero, lojas falidas que o governo está injetando dinheiro e tirando da falência. Eu já citei tudo isso. Eles também estão ganhando muito dinheiro. Então, eu pergunto, de onde é que está vindo todo esse dinheiro para pagar toda essa gente? Esse dinheiro está vindo da corrupção da Petrobras, do BNDES, propina das empreiteiras? É daí que está vindo esse dinheiro? Porque os políticos não estão tirando o dinheiro do próprio bolso para subornar a delegada da Polícia Civil? Para subornar fiscal da Prefeitura? Não. Esse povo não se vende barato, não. Acha que um delegado vai se vender barato? Vai colocar em risco toda a sua estabilidade por uma merreca? Quando esse povo participa de esquema de corrupção ou de algum tipo de esquema criminoso, eles participam por muito dinheiro. E os políticos não estão tirando esse dinheiro do próprio bolso para financiar tudo isso. Os políticos estão tirando esse dinheiro de algum lugar. e esse algum lugar só pode ser a Petrobras, o BNDES e propina das empreiteiras. Só pode ser. Da onde mais os políticos vão tirar dinheiro para financiar a perseguição política à minha pessoa? Pois bem, se a Operação Lava Jato conseguir comprovar que esse dinheiro está vindo da Petrobras, do BNDES e propina das empreiteiras, o meu caso vai passar a ser investigado pela Lava Jato. O meu caso vai ser julgado pelo juiz Sérgio Moro. É essa relação que existe entre a Lava Jato e a perseguição política à minha pessoa. Vale a pena lembrar que essa casa aqui onde eu moro foi um Lava Jato por três meses. Dezembro de 2012, janeiro de 2013, fevereiro de 2013. Aqui onde eu moro, esse terreno aqui, isso aqui era o jardim da casa dos velhos. dos meus pais. Alguém alugou o jardim da casa dos meus pais. Alguém fechou a área. Alguém construiu um Lava Jato que supostamente funcionou por três meses e depois abandonou. Após esse tempo, eu recebi essa área aqui como herança. Ninguém investe tanto para usar em uma área em um comércio para usar três meses e depois ir embora. Ninguém. se uma pessoa quer construir um Lava Jato, aluga um galpão. O certo aluga um galpão que já tem água, já tem luz, já tem tudo e bota lá um Lava Jato. Ninguém aluga um terreno, um jardim e transforma um jardim em um Lava Jato. Porque foi o que fizeram aqui. Aqui não tinha... A luz, a água, tinha do lado de lá que era a casa. O lado de cá que era jardim não tinha nada, era só uma área que era um jardim. Aqui foi posto tudo, até poste de luz colocaram aqui. Toda essa estrutura quem fez foi quem alugou o jardim. Quem foi que gastou tanto dinheiro? Bateu ladio, botou caixa de água dois mil litros de água, tem poste de luz, tem tudo aqui. Alguém construiu tudo isso aqui, supostamente trabalhou como Lava Jato, trabalharam aqui em um Lava Jato, depois foi embora e após esse tempo eu recebi essa área aqui como herança. Muito estranho isso. Eu acho que quem fez isso foram os políticos. Que esse Lava Jato que funcionou aqui, aonde eu moro, isso aí foi apenas um pretexto para construir essa área e depois me trazer para cá. Eu sofria uma série muito forte no Rio de Janeiro e não suportei vir para cá. E aqui estava essa casa aqui construída. Bom, então, é isso. Se a Operação Lava Jato comprovar que o dinheiro para financiar toda essa estrutura de perseguição política à minha pessoa, financiar, subornar os delegados da Polícia Civil, os fiscais da Prefeitura, os agentes da Polícia Civil e os cidadãos que aceitam participar, se isso vem da corrupção da Petrobras, do BNDES e propina das empreiteiras, o meu caso passa a ser investigado pela Lava Jato e o meu caso será julgado pelo juiz Sérgio Moro. Uma boa noite a todos. do BNDES Vamos lá.